Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do treino de drive de caça da minha doga argentina que é essa garotona aqui Drive de caça, ela chegou pra mim, ela não tinha nada de drive nenhum de caça, de mordida, de nada ela chegou pra mim três meses eu usei a Kira pra ensinar ela a querer morder as coisas, né? perseguir as coisas, enfim, fomentar os drives dela porque um cachorro também aprende com o outro isso é fato, tá? e é interessante que você deixe por exemplo, o teu cachorro mais velho ensinar um cachorro filhote não separa o mais velho vai corrigir, vai ensinar regra, limite vai impor as coisas, como é que convive com ele, né? e as pessoas deixam isso de lado porque tadinho do filhote e aí depois você perde o controle desse próprio filhote então, pra brincadeira ficar legal esse bichinho aqui, ó numa guia minha, né? o guia unificado também então, tá no pescoço e é isso bora quem vem? quem vem? quem vem? quem vem? boa! isso, vem? vem? ah, garoto vamos? 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 quando ela morder vamos? quando ela conseguir pegar se ela morder com a boca legal, né? boca cheia pegou soltou segurou não manteve a posse péssimo isso vamos? vamos? ó, puxa de emoção vamos? 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 ah, garota vamos? vamos? ae, vamos? 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 ah, garota muito bom, ó mordeu puxou muito bom soltei deixa ela lá curtir um pouquinho a partir do momento que ela soltar eu vou pegar dela vamos? vamos? por quê? pra ela aprender a construir uma posse pelo brinquedo vamos? 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 ah, garoto vamos? vamos? ae vamos? 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 ó, já melhorou aqueceu, né? vamos? 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 ah, pegou a corda ok vamos? 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 boa colocou a paz em cima ó, primeiro momento beleza soltou soltou perdeu ó vamos? 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 muito bom isso muito bom isso ó eu quero que morde muito bom isso, garoto soltou soltou ó agora soltou vem cá senta muito bom obediência também porque faz parte eu não quero que ela tome da minha mão porque a partir do momento que eu peguei é meu e ela foca em mim muito bom vem vamos ó vem agora começa o momento de brincadeira ó isso vamos porque não tá na minha mão boa vamos 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 ah, garota vamos ae ó mordeu bonito boa é isso que eu quero de você ó muito bom mordeu bem ó muito bom isso, garota muito bom isso é isso que eu quero ó morde isso a partir do momento que soltar eu puxo de novo ó e aí o que eu posso fazer? ó vem se habituar a passar no meio da perna vem vamos 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 boa vamos 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 ah, garota vamos aqui, ó ó induzir, vem vem aqui, ó ó vem boa boa muito bom isso tá vendo, gente? nem tudo pra você condicionar um cachorro você precisa ficar dando petisco você não precisa fazer isso tem gente que fala que pro cachorro parar de morder parar de fazer alguma coisa coloca lá um petisquinho na frente dele vou sinuar como se fosse controle decolar vamos supor que ela esteja mordendo aqui o meu tênis eu puxo o tênis dela entrega o petisco eu tô reforçando ela pegar o meu tênis primeiro que eu valorizei demais o tênis pra ela então ela sabe que se ela pegar um tênis ela vai ter a atenção que ela quer segundo eu premiei ela por isso eu entreguei o petisco na mão dela então só tem problema se você quer contratar um adestrador quer tirar dúvida alguma coisa e você vai falar com um positivista pra isso você tá na roça tá? pega um cara que seja um profissional de verdade que não vai ficar falando que você quer ouvir vai falar o que você precisa fazer que você precisa ouvir é diferente uma coisa da outra beleza gente? é isso só um pouquinho de treino brincadeira com obediência criando vínculo gerando vínculo vai lá solta ponto sem posse comigo ela não tem posse ok? vai lá vamos 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 ae ok pronto entendeu? eu vou lá pego dela sem problema nenhum Akira vem cá Akira ok? cachorro equilibrado tem tudo seu cachorro tem solução beleza? vem com nós vem fazer parte desse mundo fechou? falou tchau 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 Obrigado.